Tô rodado Os boletos empilhados Segundo eu penso nisso Hoje é copo virado E pra não surtar Eu bebo uma gelada no bar Tô rodado Os boletos empilhados Segundo eu penso nisso Hoje é copo virado E pra não surtar Eu bebo uma gelada no bar E pra não surtar Eu bebo uma gelada no bar Música pra não surtar Composição Carlos Azevedo Felipe Ferraço Osni Júnior E Mazinho Bertazzo